Música Olá companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki Dessa vez com a review do capítulo 850 A última review do ano, o último capítulo do ano Fechando o 39º capítulo deste 2016 Mas eu tiro o chapéu para esse capítulo, literalmente Porque está muito calor aqui Eu não vou aguentar até o fim da gravação Provavelmente vocês vão ouvir vários sons de fundo De pessoas gritando, panelas batendo Isso porque é véspera de Natal Eu fiquei cozinhando ontem, à noite, à tarde Na verdade é tarde, à noite E depois cozinhei hoje também Eu que faço os doces aqui em casa Então não tem como, né? Tem família passando de um lado pro outro Tem gente chegando Então, infelizmente, vai ter esse barulho Pro de fundo, desculpa gente Nesse capítulo, o que temos de mais surpreender A gente, sem dúvida Foi a revelação da verdadeira face da Purim É revelação, né? Muita gente já suspeitava disso Muita gente confiou nela no momento que ela apareceu E eu falo assim Ah, essa mulher aí, eu não confio nela Aí vocês podem falar pra mim Atsuki, você também não confiou na Reiju? Sim, a Reiju se mostrou falsa Falsa com os outros irmãos dela Falsa com o pai dela, né? Que ela ria ali da cara do Sanji E depois ia lá e ajudava o garoto Então, é falciane do mesmo jeito Então eu já desconfiava nela Mesmo assim, eu falei pra vocês aguentarem Nos últimos vídeos Não necessariamente a índole dela Fosse tão importante, né? Talvez fosse ainda ali da Big Mom Que fosse mais importante Em questão de como vai ser o desfecho do arco Mas eu vou falar disso mais pra frente O importante é que eu acertei Que ela não prestava Ainda bem, porque senão seria muito decepcionante Depois descobrir, né? Como muita gente se decepcionou De que ela é uma traíra, não é mesmo? Mas de qualquer forma O nome do capítulo Raio de Luz Que seria Apurim Ou um raio apenas, né? Mas isso eu vou falar mais pra frente também Começamos o capítulo com a chuva, né? A chuva! O que dizer dessa chuva maravilhosa Que eu tenho tanta consideração E que continua caindo em Totland? Pois é, está chovendo E mostra o Chopper e a Carrot Correndo de um lado pro outro Navegando pelo mundo dos espelhos Tentando encontrar a Nami e o Luffy, né? Isso é engraçado Que eles usaram o Diesel de escravo pra isso E estão batendo na Brulê Pra fazer ela acordar, né? Porque aparentemente Mantendo um contato físico com a Brulê Eles conseguem andar livremente Pelo mundo do espelho É um negócio bem... Oi? Eu... Como assim? É estranho, mas é A particularidade de cada fruto Eu tinha comentado isso na review De que existem Akumazomi Que o efeito não some totalmente Quando o usuário cai E aparentemente a da Brulê É um desses Como eu também falei Que o LOL deveria ser um desses Embora essa questão De manter o contato com o LOL Não seria Então seria muito mais particular Não dá pra gente generalizar As paramécias Então temos a linda cena Do Obento, né? Que é aquele lanche Que o Sanji estava fazendo pra Purim Que essa informação rodou o Facebook Eu vi ela várias vezes Mas mesmo assim eu vou comentar aqui Porque tem gente que pode não saber Que é a questão de que ele reclama Que o lanche que ele fez ficou feio Mas na verdade Ele fez o lanche Com as comidas favoritas De todos os chapéus de palha E gente Eu tive um ataque de fofura Quando eu vi isso Eu falei assim Meu Deus Como você é lindo, meu lindo Como você é lindo, meu lindo Nossa, que fofo Ele tá tão perdido assim Que ele acabou fazendo o lanche Automaticamente Com a comida favorita Do pessoal do bando E isso é... Ah, é fofo, gente Desculpa Enquanto isso Na prisão dos livros O Luffy tá se debatendo Se esticando ao máximo Gente, essa cena dá muita agonia Porque dá pra ver o sangue Saindo do braço dele E o plano é literalmente Rasgar o braço fora Esse momento ele lembrou bastante Um misto de... Little Garden Que o Zoro tá preso na cera E ele fala assim Vou cortar as minhas pernas Pra conseguir sair daqui Então lembra bastante Esse momento E também A questão do Shanks, né De... Ah, o que é um braço Certo? Porque justamente é o braço E também faz um paralelo, né Como o Roger, um dos meus chanceleres Comentou Faz um paralelo bacana Com a importância que O Sandy dá pras suas mãos Em compensação A não importância nenhuma Que o Luffy dá pras dele, né Porque o importante dele É ele sair de lá vivo Ele sair com seus companheiros Então ele tá poucos ferrando Se ele vai perder as mãos É uma grande diferença De um para o outro Mesmo assim eu bati Num negócio no meu pescoço Eu sou pressionante Então é dito que o jardim Que é onde provavelmente Vai ser realizado o casamento Que eu comentei Numas revisões passadas Fica no pátio do terceiro andar E além disso Sabemos o valor Da recompensa do Tamago E do Pedro Que não é pouca coisa não Isso faz pensar, né Lembrando novamente Que eu citei isso Em outro vídeo Que a recompensa do Ace Em comparação a esses É realmente bem baixa, né Ele era o segundo comandante E ele só era o segundo comandante Porque a vaga tava aberta, tá Simplesmente por isso Ele só tinha 550 milhões de recompensa, né Foi dito numa entrevista do Oda Num evento Há muitos anos atrás E isso provavelmente, né Como eu comentei no outro vídeo Deve-se ao fato De que o Shanks E o Barba Branca Talvez fossem Por serem os Yonkos Mais calmos Não baterem sempre De frente com o governo Eles tenham recompensas Mais baixas Porque a recompensa é isso, né É nível de periculosidade E como eles eram Mais de conversa Assim, claro A menos que você Atacasse um dos companheiros deles, né Mas como eles não iam Diretamente fazendo o caos Por aí Como faz o Jack Como faz a Big Mom Aparentemente A recompensa deles É um pouco mais modesta Ao princípio A gente ainda não sabe A recompensa Dos Barba Branca E do pessoal do Shanks Só a do Ace Que até então Comparando com o pessoal Do Kaido E da Big Mom É baixa, né É praticamente a recompensa Do Luffy, né Só 50 milhões a mais Um exemplo disso A gente tem com o próprio Kid, né Que ele Dos Supernovas Era que tinha A recompensa mais alta Porque o cara Saia matando o Civil Saia tretando Com todo mundo Além de ser um porra louca Então Recompensa mais alta A mesma coisa Com o Kaido Que parece que é A mesma linha A mesma linha Então temos o embate De Pedro e Tamago E nesse embate Temos um pequeno Bem pequeno flashback Do Pedro E que aparentemente Nós conhecemos O Zepo Que parece muito Com o pai Do Beppo, né Porque ele é igualzinho O Beppo A única diferença É que ele tem Cabelo O que é É, é É estranho Enfim, ele tem cabelo E ele acabou morrendo Nessa invasão Porque eles jogaram Uma roleta A mesma que o Jinbei Teve que lançar Há uns tantos capítulos Atrás E caiu 100 anos E ele não tinha 100 anos Ele só tinha 30 O que significa Que ele era Razoavelmente velho Isso significa Que provavelmente Os Minx realmente Não vivem tanto Quanto os humanos Eles devem viver Um pouco menos Ele tem muita chance De seu pai do Beppo Teria idade suficiente Para isso Além de ser Uma cópia Do cara Até o nome dele Zepo Beppo É muito parecido Gente Tem que ter Alguma ligação Não é possível E agora Se vocês perceberem Nenhum flashback É sozinho Todo flashback Não importa o tamanho dele É compartilhado Você tem que compartilhar O seu flashback Porque é tempos de crise E ninguém mais tem Flashback individual Sinto muito Nesse flashback Percebemos também Que não é necessariamente O Tamago Que arranca o olho Do Pedro E sim Ele que arrancou O próprio olho Porque segundo ele Ele não podia morrer ainda Ele sabia Que o amanhecer Do mundo Estava próximo E ele queria viver Esse amanhecer Ele queria estar lá Eu vou citar isso Um pouco mais pra frente De qualquer forma Com isso Ele arranca O próprio olho E com isso Mais as lágrimas Do Peckons Ele perde 50 anos Mais uma vez Reforçando que os minks Não devem viver Tanto quanto os humanos Lembrando que One Piece Esses humanos vivem Eu não sei se é 120 Ou 140 anos Foi dito no SBS Mas eu acho que é 120 Então eles devem ver Um pouco menos De qualquer forma Essa cena Ela me lembrou muito De Tsubasa Chronicles Ah não Pega Vou tirar meu olho E a gente faz uma troca Meu Que bizarro Gente Que bizarro Foi até meio que censurada Essa cena Você só vê o sangue Na mão do Pedro Enfim Voltando ao presente Nós ainda Ouvimos mais O discurso do Pedro Sobre o amanhecer Deste mundo O que é algo Que muita gente Pode ter feito O paralelo Mas mesmo assim Eu vou citar aqui Que é a questão Da importância Da palavra Amanhecer Em One Piece Isso porque O primeiro volume De One Piece Se eu não me engano O primeiro capítulo De One Piece E o primeiro One Shot Que saiu de One Piece Antes mesmo Da obra One Piece Nascer Que contava a história Do Luffy E termina com O Luffy mais velho De barba Cara vale muito a pena Ver esse One Shot Só pra ver o Luffy De barba É muito bizarro É muito estranho Então se chama O amanhecer Da aventura E é bem legal Ele citar isso O amanhecer Desse mundo Que a gente já remete Que tem alguma coisa A ver com o Luffy Porque tanto O romance Down Quanto One Piece Era foco no Luffy Na maior parte do tempo E é algo Que ele já vem Esperando há algum tempo Porque há 5 anos atrás Quando ele atacou O navio da Big Mom O navio não A ilha da Big Mom Ele já tinha E semente Por isso que ele arrancou Um olho Pra afas negociar Porque ele tinha Que viver essa época Isso lembra bastante Também a ideia De que os dias Vão trazer uma tempestade E depois da tempestade Vem o dia seguinte Acalmaria depois da tempestade Eu pelo menos fiz Essa assimilação E não é minha gente Que Tamago Era mesmo Um ovo O Pedro Simplesmente corta O cara no meio E sai uma gema Cara Eu queria que o Pedro Tivesse me ajudado A cozinhar Porque eu Quando vou separar A gema de Clara Nossa Eu faço um caos Eu não sou delicada O suficiente Aí eu Eu furo a gema E mistura com a Clara Eu tenho que separar a Clara Antes que misture com a gema Aí eu faço um caos Ele não Ele cortou ali Certinho Primeiro hit Minha mãe falando No corredor com a minha irmã É Absurdo Absurdo Então passamos Para a última parte A bendita Última Parte Deste capítulo Que todo mundo Ficou chocado E eu fiquei tipo É isso aí Cara Agora sim Dá mais emoção Para essa história Emoção Era o que estava faltando Nesse capítulo Porque sendo mais uma menininha Em perigo Estava muito Agora não Agora ela foi lá Ela mostrou quem ela é Para que ela está ali Essa parte O Sandy está com seu lindo O Benton Tentando entregar ele Para a Purim Sua bela E recatada Noiva E nisso A senhorita porta Não deixa ele passar Então ele vai pela janela Passando pela chuva Enfim Pela janela Ele vê a sua amada Rindo E a sua irmã Numa poltrona Com uma expressão Ferrou E temos A primeira Traição Real Do bando E aí descobrimos Por que o Luffy Está tão desesperado Porque A Purim Falou Que tanto eles Né A Nami E o Luffy Quanto o Sandy E todos os Bismonks Vão morrer No casamento Emoção Que estava faltando É isso aí É assim que eu gosto Destaque dessa parte A fala da Purim Eu estou até me cansando Dela também Ah Eu sou a filha Da favorita Do Big Mom Uma das filhas Favoritas Do Big Mom Ela vem falando Tanto de mim Só vem me Bajulando tanto Ultimamente Que eu estou até Me cansando dela Voltando para a parte Que eu tinha falado No começo Todo mundo Em algum momento Começou a falar mal Da Purim Todo mundo Acreditando que ela Era uma falsa Acreditando isso E aquilo Nesse momento Eu fiz um vídeo Eu falei assim Gente Eu acho que talvez Nem tão importante Seja ainda o Lidar Porim Se ela for Uma traíra Uma falsiane Ela vai ferrar Todo mundo Vai ferrar Todo mundo Por quê? Por causa da Big Mom Porque a Big Mom Tratou ela muito mal Ela falou assim Ah se você agir Conforme eu estou dizendo Conforme uma boneca Que você é Vai dar tudo certo Mas minha mãe Berrando no corredor De novo Aquela forma Que a Big Mom Falou Aquela forma Que a Purim Estava desgostosa E o olho Estava mostrando Que aparentemente A Purim real É quando está mostrando Esse terceiro olho Dá-se entender De que ela não Está gostando muito Dessa situação com a mãe Então nesse vídeo Eu tinha comentado Se ela for boazinha Ela ia dar um jeito De fugir Não machucando Os Mugiwaras E preservando o Sandy E não causando Tão mal A sua mãe Que era meio difícil E se ela fosse FDP Ela ia acabar ferrando Tantos Mugiwaras Quanto a mãe dela O que eu ainda Acho que pode acontecer Essa frase dela Estou me cansando Dela também Abre vertente Afinal Era a filha favorita Da Mama Não é? Mas ela é boa Em atuação Ela vai acabar Traindo todo mundo Vamos ver só Então descobrimos Basicamente Que num grande Plot twist O plano Desde o início Era atrair A Germa Atraí-los Para uma armadilha E roubar A sua tecnologia O que cai entre nós É muito mais inteligente Do que casar A filha dela A filha dela Big Mommy Com o Zé Ninguém Da família Germa Eu preferi esse plano É muito legal Da hora esse plano Também queria lembrar Que aparentemente No capítulo 849 Vimos a Rei Ju Escapando Então fica a dúvida Será que ela foi Novamente capturada Nesse 850 Ou isso é tudo Uma retrospectiva Porque geralmente Quando é uma retrospectiva A imagem fica um pouco Cinza embaixo Quando é flashback O fundo da folha Fica preto Quando é retrospectiva Uma coisa breve Ele fica cinza E essa tava normal Tava com fundo branco Aparentemente Deu-se entender Que é uma retrospectiva Do que aconteceu Antes da Rei Ju Escapar Então Provavelmente Quem ajuda ela É o Sandy O Sandy tava lá Ele entra no quarto E deixa a irmã escapar Até porque No 849 Ela parece que tem Mais ferimentos Do que no 850 Embora o ferimento De a perna Já está ali E aparentemente É causado Pela mesma moeba A moeba não A moeba Aquela gosma Aquela porcaria verde Eu não sei Nem se tem cor Aquela porcaria Eu não lembro A cor dele No anime Enfim Aquela gosma Vocês sabem Que gosma que é Ela tá prendendo A Rei Ju E parece que tá Ferindo ela também Aparentemente A sequência O que aconteceu No 849 Sequência Do que aconteceu No 850 Mas pode ser Por mais Deixou o filho O filho fugir O vídeo O vídeo que se chama Será que Jade É um vilão Ou alguma coisa Assim Então Realmente De fato A chance De haver Uma certa Reconciliação Muito por cima Assim Sabe Um certo Perdão Para com a família Os raios A teoria Bem bacana Boa demais Boas festas De qualquer forma E Nos vemos No mar Tchau